Chegou uma mensagem embora ali no vazio E eu passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz, ela me beijou Tomando a gelada, ela me beijou Mas lembreaguei, meu olho fechou Doeu aqui no peito, o ronco do motor A gata se mandou e nem o espetinho Ela terminou com o boy da Hilux A gata se mandou, doeu aqui no peito, o ronco do motor É dois pra lá, é dois pra cá Chega a balançar, chega a vir quebrar Vem, 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 vem Isso é uma dinada do piseiro Cotuca, burra, papai! Chegou uma mensagem embora ali no vazio Passei na casa dela, ela subiu na minha vez Tava tão feliz, a gente Tomando a gelada, ela me beijou Eu me embriaguei, meu olho fechou Quando acordei lá, se foi meu amor Com o boy da Hilux, a gata se mandou E nem o espetinho, ela terminou Com o boy da Hilux, a gata se mandou Doeu aqui no peito, o ronco do motor Chama na versão Estou aqui na casa do piseiro Oh 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 E aí